Fala Vitão, eu sou o Basile Guedes e estou aqui para falar do Grupo C da Copa do Mundo. O grupo tem Argentina, Arábia Saudita, Polônia e México. Eu acho que a seleção de Lionel Messi vem muito pronta para essa Copa do Mundo. Ganharam agora a Copa América. É uma seleção que vem mais forte do que nunca, na minha visão. Essa é da época de Maradona, né? Mas Lionel Messi agora sim, que um título com a seleção tem tudo para chegar forte na Copa do Mundo. Com uma seleção que agora não tem só o Messi como um gênio. Assim, o Messi é um gênio com o gênio da seleção, né? Mas tem outros caras que podem ajudar ele. Mas Polônia e México disputam o segundo lugar, na minha visão. Arábia Saudita, eu acho a pior seleção da Copa do Mundo. E México e Polônia disputam o segundo lugar num jogo que vai ser bem legal de assistir. Eu vou querer assistir. Mas eu acho que a Polônia leva o melhor com a ganha de geração de Robert Lewandowski. Mas, e o México não vem nas suas melhores gerações. Não conseguiu super a Canadá nas eliminatórias da Coca-Caf, assim como os Estados Unidos. Então, eu acho que ficaria a Argentina, Polônia, México e a Arábia Saudita. É isso. Eu sou o Basílio Guedes e tenho nome a Zilar. E Zilar, claro, vem dizer. É tudo nosso. E aí Obrigado.